Boa noite a todos, o conselheiro Sérgio Halber, representante do Rio Grande do Sul no Conselho Federal de Administração, prefeito Farroupilha, administrador Fabiano Feltrin e o administrador Arcioni Piva, diretor-presidente do Cine Lois Porto Alegre. Em nome dos senhores, eu saúdo os conselheiros, colaboradores, representantes do interior do Estado, coordenadores de Câmara, colaboradores do CAA do Rio Grande do Sul, autoridades dos poderes públicos presentes e também das entidades associativas que aqui nos prestigiam. Em especial aos agraciados dessa noite, em função de vocês que estamos aqui, Carlos Felipim, André Godói, Daniel Lacerda e Cláudia Araújo. O que eu vou lhes falar, muitos dos senhores e senhoras já conhecem. O semeador saiu a semear. Preto, não sei onde está o preto, mas nós tivemos um evento com o reitor da Ux e eu te falei que eu falaria exatamente isso. Então, o semeador saiu a semear e algumas sementes caíram a beira do caminho, as aves comeram essas sementes. Outras foram lançadas em terreno rochoso e como tinha pouca terra, quando o sol nasceu, queimou as sementes porque elas não tinham raízes. Outras sementes caíram em terreno espinhoso e os espinhos abafaram as sementes e não deixaram que elas germinassem. Por fim, a última parte caiu sobre terreno fértil, germinou, floresceu e deu bons frutos. Muitos dos senhores e senhoras sabem que eu estou falando aqui de uma passagem da Bíblia que trata dessa parábola do semeador e, portanto, fala que a semente é a palavra de Deus. Mas tem outra semente que foi lançada. A primeira dessas sementes foi lançada em 1908, quando a Universidade de Harvard criou o curso, primeiro curso de administração. A segunda dessas sementes foi lançada quando foi promulgada a Constituição da República do Brasil, de 1937, e no seu artigo 67, previa a criação de um departamento administrativo, que teria por objetivo organizar o serviço público e também funções de programação e execução orçamentar. A terceira semente, ou terceiro grupo de sementes, diz respeito à criação do Departamento Administrativo do Serviço Público, criada por meio do Decreto-Lei 579, de julho de 1938, do presidente Getúlio Vargas, um gaúcho de São Borja. Prefeito Feltrin, o senhor que é da área pública, sabe que São Borja nos deu ilustres personalidades. Getúlio Vargas, João Goulart e também Cláudio Abreu, a minha esposa. E o DASP, esse departamento, teve como seu primeiro presidente outro gaúcho, Luiz Simões Lopes, lá de Pelotas. Outro grupo de sementes, diz respeito à criação da Fundação Getúlio Vargas, em 1944, e que teve como seu primeiro presidente José Simões Lopes, Pelotense. A quinta semente foi a criação do curso de administração, ou melhor, da Escola Brasileira de Admissão Pública, na Fundação Getúlio Vargas, que estava a sua presidência de Luiz Simões Lopes. Então, percebam, senhores, que os gaúchos estão umbilicalmente ligados à administração no Brasil. Outra semente foi a sanção, em 9 de setembro de 1965, da Lei 4769. Essa lei regulamentou a profissão de administrador e também criou o Conselho Federal de Administração. Portanto, nessa data, de 9 de setembro, comemoramos, então, 58 anos da profissão de administrador. Parabéns aos profissionais de administração. Mas as sementes continuam sendo lançadas. Nunca acabam. E aqui no Rio do Sul também foi lançada uma semente. Em 17 de janeiro de 1968, foi criado o Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Sul. Hoje, somos em torno de 27 mil profissionais e algo em torno de arredondando 3 mil pessoas jurídicas. No Brasil, como um todo, chegamos a em torno de 400 mil. Contribuindo para o desenvolvimento das organizações públicas e privadas. Da área de comércio, indústria, serviços, terceiro setor. Em diversas áreas financeiras, logística, de produção, marketing, gestão de pessoas, planejamento. Enfim, em todas as áreas que é preciso. Planejamento, organização, direção e controle. Mas, as sementes, como eu disse, não acabaram. Quatro delas foram lançadas. Uma, na área pública, Carlos Felipim. Outra, na área privada, André Godoy. Uma, terceira, na área de ensino, Daniela Lacerda. E uma, quarta, na área tecnólogo, Cláudia Araújo. Hoje, vocês receberão o Oscar, ou, já que estamos aqui no Palácio Festivais, o Kikito, da administração do Rio Grande do Sul. E, por isso, são fonte de inspiração para todos nós. Hoje é um dia de festa. Contudo, apesar desse momento festivo, não podemos esquecer dessa tragédia climática que assolou o Rio Grande do Sul. Até hoje, pela manhã, eram 41 mortos, 11 mil pessoas desalojadas ou desabrigadas. 85 municípios afetados. Muitos perderam absolutamente tudo. Tudo. Nem roupa para trocar, essas pessoas tinham. Vi a história de uma pessoa, 65 anos, boiando no sofá da casa dela, agarrada à mão da mãe, de 95 anos, que tinha falecido. E ela agarrava a mão da mãe para que a lama não a levasse. Então, eu peço para todos que dediquemos alguns segundos da nossa vida para, individualmente, fazermos uma oração por aqueles que se foram, mas também por aqueles que ficaram. Então, eu vou deixar o outro lado. mas na mesma bíblia que eu li a parada do saneador o apóstolo Lucas diz que fé sem obras é morta disse ele mostra-me a tua fé que eu te mostro as minhas obras portanto senhoras e senhores todos aqueles que puderem colaborar com doação de alimentos de material de higiene de limpeza roupa de vestuário que façam porque aí sim nós estaremos realizando aquilo que talvez todos estejamos aqui para fazer ajudar o próximo é um momento de alegria não quero entrestecê-los com o que eu falei mas é necessário que reivindicamos sobre o nosso papel na sociedade de cada um de nós das nossas instituições inclusive muito obrigado pelo presente de todos o prêmio mérito em administração setor de ensino edição 2023 é conferido ao administrador Daniel Pacheco Lacerda nós também preparamos um vídeo em homenagem ao agracial eu conheço o Daniel já vou fazer 30 anos então há 30 anos eu convivo com um profissional com um esposo com um pai que é extremamente dedicado em tudo que faz tudo aquilo que ele se propõe a fazer tem muita entrega tem muita dedicação tem muito compromisso tem muito comprometimento o Daniel não entra em nada para que não saia perfeito para que realmente não seja de qualidade máxima isso em todas as áreas da vida dele eu acompanhei toda a tua trajetória ainda que de longe desde o ensino fundamental até os dias de hoje e sei que não foi fácil houve muitos percalços no caminho mas você conseguiu e lembre-se se você escutar um badalar de sinos é o Lacerdão que está lá do céu avisando que o Churras está pronto para comemorar essa tua vitória este teu preto lá no início da década de 90 eu conheci um guri tinha lá seus 15 anos 16 anos talvez esse guri é o Daniel que chegou lá para ser estagiário para ser uma pessoa que ia trabalhar comigo ajudar a desenvolver os sistemas entrar em contato com os clientes fazer atendimento por incrível que pareça depois disso eu montei a minha empresa que nasceu como tecnologia da informação e hoje é uma empresa de consultoria e o Daniel foi a primeira pessoa que eu chamei vamos trabalhar juntos desenvolvendo sistemas para clientes do Brasil inteiro atendendo pessoalmente implantando sistemas fazendo de tudo e desde o início dava para perceber que o Daniel é uma pessoa diferenciada que buscava os seus objetivos que buscava sempre ser melhor daquilo que ele já era o que falar do meu amigo Daniel eu conheci ele há muito tempo atrás foi me entregue um currículo pela Karina vocês conhecem a Karina entregou o currículo de um rapaz promissor um rapaz que podia ser professor de nossas escolas e foi uma excelente escolha começou como professor de cursos livres depois passou a ser professor das escolas técnicas professor da faculdade diretor de escola e coordenador do grupo inteiro o Daniel eu o conheci quando era professor do mestrado de administração da Unicinos ele foi um aluno brilhante e terminou o mestrado aqui na Unicinos posteriormente tivemos oportunidade de fazer algumas coisas juntas quando ele foi fazer o doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro na volta para o para o Rio do Sul nós tivemos oportunidade de trabalhar juntos no programa de pós-graduação Engenharia de Produção e Sistema onde ele hoje na verdade é meu chefe é o meu coordenador então Daniel o talento tem importância para a Unicinos para o Rio Grande do Sul e para o Brasil eu conheci o professor Daniel em uma das primeiras cadeiras que eu fiz como aluno aqui na Unicinos e me chamou atenção desde o início o nível de exigência e a forma como ele ensinava os alunos foi a partir dessa disciplina que eu recebi dele a indicação de poder trabalhar na área meu primeiro emprego na área foi uma indicação do professor Daniel e fiz mestrado e doutorado com o professor Daniel sendo meu orientador e não ver outra pessoa que tivesse todos os méritos que tivesse todas as qualidades hoje que pudesse receber esse emprego Daniel entrou entrou para a equipe éramos eu mais Raquel então secretária mais uma funcionária de pesquisa liviana muitas caixas de projetos e o Daniel integra a equipe assim começou a história da Unidade de Pesquisa e Pós-Graduação hoje conhecida por todos e enfim só trouxe para todos nós satisfação e orgulho pai eu estou muito orgulhoso por essa sua dedicação ficar muita noite acordado trabalhando estudando muito bem e parabéns por ter recebido esse emprego eu acho que é um emprego bem difícil de ter recebido para fazer a entrega do prêmio mérito em administração setor de ensino convidamos juntamente com o presidente Flávio Abreu o vice-presidente administrativo do CRARS administrador Júlio César Lopes Abrantes e convidamos o administrador Daniel Pacheco Lacerda para receber o troféu êxitos o PIN e o diploma mérito em administração setor de ensino edição 2023 convidamos sua esposa Karina Silveira Pereira a compor o palco Júlio César passamos a palavra neste momento ao administrador Daniel Pacheco Lacerda prêmio mérito em administração 2023 setor de ensino boa noite a todos então vou acostumado da aula então vamos evitar as aulas e falar com o coração em primeiro lugar dizer da honra de ombriar com colegas tão importantes nesse prêmio dedicado pelo CRARS é motivo de muito orgulho e ver o tamanho dos colegas mostra o peso desse reconhecimento segundo eu represento setor de ensino e falo das coisas simples diante de tantas pesquisas e etc eu gosto das coisas simples e dentre essas coisas simples uma que me chama atenção é que não existe professor sem aluno e não existe nenhum bom professor que não tenha sido um bom estudante e um bom estudante é aquele que não perde nenhuma oportunidade de aprender e a maior oportunidade de aprender se dá no relacionamento com as pessoas e assim como as organizações me lembro bem do professor Estreio foi um dos conselheiros quando me deu aula dizendo quanto maior o nível hierárquico do administrador mais ele dependia das pessoas e aquilo me tocou muito fundo todas as pessoas são importantes todas tem para ensinar e dentro da profissão de administração que eu gostaria de dar um enfoque maior na noite de hoje essa trajetória começa como o Rogério ele lembrou como estagiário do Rogério já formado em engenharia civil se formando em administração e me dando todos os motivos para fazer administração e eu a gente começando a carreira admirava muito o Rogério e é uma pessoa que me inspirou nesse caminho a partir disso entrei me formei e vem a Unicinos e a Unicinos nos últimos 20 anos tem me dado grandes oportunidades de me desenvolver como profissional como pessoa desenvolver minhas pesquisas mas me deu outros dois outras duas grandes felicidades que foi na turma do mestrado conhecer o Flávio e conhecer o Júlio e eu entrando e Flávio e Júlio além da inteligência tinham duas características que eu sempre ficava observando e aprendendo a paciência do Flávio a tranquilidade de se expressar então eu apavorado com os trabalhos ver o Flávio numa tranquilidade é o meu Deus será que um dia posso ser assim e a simpatia não é uma das minhas qualidades e sempre via o Júlio interagindo rindo com todo mundo e poxa eu tenho que aprender e a vida nos reservou esse momento de 20 anos depois começamos o mestrado junto em 2003 nos dá esse presente e nos mostra a importância da gente respeitar toda e qualquer pessoa porque imagina não é só o currículo profissional o currículo pessoal imagina se nós não tivéssemos sido bons colegas onde talvez a gente pudesse estar nesse momento então a administração me deu muitas alegrias vejo aqui o Sebrae então na academia nunca quis somente produzir papers sempre quis gerar impacto na vida das pessoas então durante desde 2010 fizemos vários projetos com o Sebrae o Júlio participou Flávio bem lembrou das nossas tragédias trabalhamos lá nas cidades resilientes com a prefeitura de Porto Alegre de maneira voluntária tentando gerar impacto na nossa cidade e agora vi uma referência de Panambi cidade que eu tenho ido muito nos últimos tempos e visto o progresso dessa cidade contribuído com a Bruni com a Saúr com a Kepler Weber trazendo transbordando conhecimento da universidade em prol da sociedade gerando emprego renda e fazendo com que as pessoas realizem seus sonhos isso se isso não é presente que essa profissão me deu eu não sei o que é e aí parabenizo Flávio e Júlio pela liderança desse processo tentei me segurar né mas não tem eu acho que é importante eu falar também dos amigos que eu tenho que são poucos mas são extremamente valiosos né na noite de hoje tenho a Eliette né e o Mar grandes amigos durante a pandemia minha família inteira com Covid e eu recebo um áudio do WhatsApp da Eliette Daniel vou pra aí cuidar de vocês eu não tenho problema de contaminar mas eu vejo que vocês estão mal isso são os verdadeiros amigos que a gente leva por toda a vida é aos 16 anos é completo o ano que vem 29 anos com a minha esposa com a Karina o Papi meu sogro o seu Bacir me me deu uma cama né me acolheu e tenho certeza que sem ele e a família da Karina jamais estaria aqui e aprendi muito por fim pra não estourar muito tempo também quando nasceu o Caio Sereno né tive uma lição né de ser se tornar uma pessoa melhor dar um novo sentido pra palavra amor e todos os dias com as pequenas reações de vocês com os pequenos progressos com as grandes vitórias o Papai aprende muito com vocês e tem muito orgulho e espera que isso sirva pra vocês darem sempre o melhor de si e nunca desistirem dos sonhos de vocês na vida por fim não poderia te agradecer minha esposa mas sempre companheira né Karina estamos completando 29 anos de altos e baixos como todo qualquer casal enfrentando muitas dificuldades mas sempre unidos eu em todos os livros que escrevo sempre coloco e reafirmo né te amo muito muito mais do que tu pode imaginar que tu pode não que tu pode que tu pode te amo Obrigado.